Sim, é realmente o que você leu no título deste vídeo. Olá, japonésicos! Quem assiste os meus vídeos falando sobre escola japonesa sabe que nas aulas de educação física nós tínhamos aula de natação. E na quinta e sexta série, no verão, todo dia no final das aulas nós fazíamos umas duas horas de natação. Exatamente, de segunda a sexta, depois daquele dia inteiro de aula, nós ainda tínhamos a natação nos esperando. Nas aulas de natação nós usamos uma toalha especial, uma toalha pra se trocar dentro da toalha. Sim, tinha vestuário feminino e masculino, mas lá dentro era tudo aberto, não tinha paredes separadas. E o que os japoneses inventam? Uma toalha assim. Essa daqui é uma outra que eu adquiri depois de um certo tempo. Aqui eu vou falar pra vocês dessa história, é de uma rosa da Pantera cor de rosa. Eu tenho várias toalhas assim de me trocar, porque a gente tinha bastante aula de natação, então, enquanto uma secava, outra lavava, eu usava outra. Ela tem esse elástico aqui em cima, e aqui na lateral tem um botão. A botuou lá até embaixo, né, você tinha a opção de tanto de ficar assim, como, uuuh, com licença, como se trocar assim, aí você pode virar a toalha. Sim, a gente se trocava assim, aqui dentro dessa toalha. Daí que Jéssica, com 12 ou 13, não, acho que eu tinha 12 anos de idade, compra a toalha mais linda da loja, o modelo mais bonito, era uma da Pantera cor de rosa. Não é essa aqui do vídeo, mas imagina aí, a toalha mais linda da Pantera cor de rosa, com estampa de oncinha. Tá, Jéssica vai para essa loja de natação com essa toalha. Depois de um tempo, a menina da mesma sala que eu, compra a mesma toalha. E eu sou daquelas que, nossa, sério, você compra uma toalha igual a minha. Mas tudo bem, isso não vai atrapalhar a minha vida, pensei, vamos levar em frente, né? Vamos aí. Tá. Tá. A gente pensou que ia dar certo, mas certo dia, a gente sai da piscina, e ela saiu primeiro, ela foi correndo pegar a toalha. Ela pensou que ela pegou a toalha dela, ela pensou que ela pegou a toalha dela, porque ela pegou a minha toalha. Na minha toalha tem o meu nome escrito. Deu vontade de mostrar assim, meu nome escrito na toalha. Ela sabia que eu tinha uma toalha igual a dela, mas ela nem se preocupou em olhar o nome, ver se era dela ou não. Saiu da piscina toda molhada, de maior, foi lá para o vestuário com a minha toalha e começou a se trocar. Jéssica viu que aquela toalha da pandeira cordiosa que estava lá pendurada não era dela, não tinha o meu nome lá. Eu estou sentindo uma treta. É sua, né, Yumi? Opa, falando nomes. Uma menina brasileira também. A gente não vai falar o sobrenome porque, né, daí já vira face bullying. Deixando aqui bem claro para vocês no vídeo que nada contra a menina, só esse acontecimento que eu vou contar para vocês o que aconteceu. E, Jéssica, sério mesmo que você fez isso? Hoje em dia eu, com a minha idade, pensando nessa situação, eu penso, sério mesmo, Jéssica? Sério mesmo que você chegou a esse ponto, Jéssica? Eu peguei essa toalha que não era a minha e pensei, vou entregar para a menina. Eu pedi a minha, né? Chego lá no vestuário, a menina já está se trocando dentro da toalha. A minha toalha. E eu não sei se é porque eu sou filha única, mas eu não gosto que as outras pessoas usem as minhas coisas. Tá, tem certas coisas que você pode usar, mas toalha, tipo a minha cama, meu travesseiro, certas coisas... Não, tem um limite. Daí que eu vi a menina se trocando com a minha toalha e ela já tinha molhado toda a minha toalha. Eu peguei a toalha da menina assim, ó, devolve minha toalha. Isso mesmo, devolve minha toalha. Muito Rihanna, né? Só que daí não é me dar meu dinheiro, é me dar minha toalha. Aí todas as meninas que estavam lá se trocando pararam para olhar a situação. Eu fiz a menina tirar a toalha. Ela não estava vestindo nada. Ela tirou a toalha. E não, tipo, não por ela ter ficado pelada na frente de todo mundo, porque lá, tipo, ninguém ligava. Todo mundo era criança ainda. E mesmo que não fosse, só tem menina lá no vestuário. Tudo bem. Mas elas não chegavam a ficar nesse ponto. E eu dei a toalhinha dela sequinha para ela e fiquei com a toalha toda molhada. Não, eu... Sério, se eu estivesse hoje, nessa situação de volta, eu ia pensar, mas ela está com a toalha toda molhada. Eu vou ter que me secar com a toalha toda molhada que ela me secou. Ai, meu Deus do céu. Mas aí, de certa vez, que é de 12 anos, eu pensou, eu não vou me secar com a toalha dela. E eu também não quero que ela se secue com a minha toalha. Enfim, eu fiz a menina ficar pelada na frente de todas as meninas da classe. Não era só a nossa classe, eram duas classes e me devolver a toalha. E todo mundo olhando para mim, tipo, Nossa, ela não precisava fazer ela devolver. Nossa, a Jéssica pediu mesmo para ela devolver a toalha. Nossa, a Jéssica não pode usar a sua toalha. Ouvir comentários, causei no dia. E naquele momento, eu achei que eu estava fazendo a coisa mais certa do mundo, mas eu cheguei em casa e pensei, Nossa, sério mesmo? Por que eu fiz isso? Moral do vídeo é... Vamos pensar mais no próximo e... Não usem a toalha da Jéssica. E se você não der like nesse vídeo agora, quando você estiver em público, alguém vai abaixar suas calças e você vai pegar a mome e cão, hein? Olha lá, hein? Vai que pega. Essa foi a história de hoje. Deixa aqui qualquer coisa nos comentários. Me sigam nas redes sociais. É muito importante para a gente ficar um mais próximo do outro. E se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos no seu feed. ativa o sininho de notificações, assim você recebe uma notificação no celular a cada vez que eu posto vídeo. Até o próximo vídeo. Falou!